A gente vai pegar a alivinha A gente vai pegar o alivinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Vem, dois-dós Vamos lá, vamos lá Amém. 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 o 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